Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje temos recebidos de janeiro, sim gente, graças a Deus estamos com muitos recebidos e desde já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí também e me segue lá no insta porque eu sempre mostro tudo lá no insta em primeira mão todos os recebidos que aparecem aqui eu já mostrei lá no produtinhos da Tami geralmente eu mostro no dia que chega ou um dia depois que chegam os recebidos eu sempre mostro lá, então se você quiser ficar sabendo de tudo em primeira mão tem que me seguir lá no insta. Tenho aqui gente muitos recebidos, muitos mesmo, graças a Deus muitas marcas enviando produtos pra eu testar, pra eu conhecer, então vamos lá eu recebi gente da Alphalife, dois produtos muito legais, inclusive temos cupom de desconto sim gente, cupom TAMI35, tá bom? Já vou divulgando aí porque a gente gosta mesmo de um desconto eles me enviaram gente, esse produto aqui, ele é um hidratante facial com dois tipos de ácido hialurônico ele é super concentrado e ele é testado dermatologicamente é muito bacana gente, eles têm uma proposta super hidratante e eles também me enviaram gente, essa máscara de argila pra gente fazer aquela máscara ficar com a pele linda Cleaning Line, é uso facial e corporal também é uma máscara de argila com colágeno e dolamita ela tem ação esfoliante e também limpeza profunda então esses dois produtinhos é da Alphalife é só vocês entrarem no site, vou deixar tudo aqui no box de informação ou entrar no Instagram deles também usar o cupom TAMI35 que vocês têm 35% de desconto gente, fica super em conta, vale muito a pena um recebido muito especial é da L'Oreal gente, fiquei muito surpresa vocês sabem que a L'Oreal, ela atende a La Roche, né? quando eu recebi uma necessaire da La Roche, gente eu zerei a vida, olha só que legal o novo Antelius Hydra Ox FPS 60 com acabamento nude é o protetor solar com cor olha que maravilha, gente é esse daqui, ele é um lançamento ele tem uma textura fluida com o toque seco ele é o Antelius Hydra Ox FPS 60 ele tem prevenção anti-dade ele é também acabamento nude e ele previne o envelhecimento gente, muito bacana, né? eu ainda não abri ele, tava esperando pra mostrar pra vocês mas é muito legal porque ele vem com esse aplicador aqui, ó tá vendo? muito bacana deixa eu ver se eu consigo aqui, ó abrir pra mostrar pra vocês ele tem esse aplicador assim, ó olha que legal muito, muito bacana quero testar com vocês lá no Produtinhos pra gente ver se vai dar certo pra minha cor se vai dar certo pra minha pele o protetor é incrível, né? eu já conheço a La Roche há muito tempo eu sou super fã da marca e por isso é uma grande honra ter recebido La Roche aqui em casa muito, muito, muito obrigada, L'Oreal um super recebido, gente é da Ciclocosméticos opa Ciclocosméticos e eu recebi três produtos da linha da Ná Cardoso que eu achei simplesmente incrível esse daqui, gente é o hidratante Hello Hello da Ná Cardoso é um hidratante corporal super perfumado com ação prolongada nossa, gente é muito gostosinho muito gostosinho um cheiro mais adocicado sabe? delícia demais e aí eu recebi olha que graça, gente duas latinhas também da Hello Hello da linha da Ná e aí, gente deixa eu abrir aqui pra vocês epa olha como vem super embalado, gente como vem assim um cuidado maravilhoso deles veio essa aguinha aqui é uma água de colônia é um perfume mas é um perfume mais leve por isso que eles chamam de água de colônia, né? ele é muito gostoso e ele é um pouquinho mais forte assim, um pouquinho mais marcante do que o outro que eu vou mostrar pra vocês inclusive, muita gente diz que esse daqui ele tem uma pegada do Good Girl que eu vou deixar uma foto aqui porque eu não tenho o Good Girl mas eu já vi muita gente falando que é o famosérrimo da Carolina Herrera e ele tem essa pegada assim, que lembra um perfume mais marcante um perfume de uma mulher mais sensual ele é muito gostoso, gente muito gostoso mesmo então tem esse daqui e aí tem o outro que é este desta latinha aqui, gente que também vem super bem embaladinho na Cardoso Biciclo olha, gente que delicadeza muito bonito e esse daqui eu já acho que ele é mais leve mais pro dia a dia mais assim pra você ah, vou sair trabalhar vou sair, vou pro shopping vou pra faculdade vou passear sabe? então assim esse daqui eu usaria de dia e o outro eu usaria à noite gente eu amei os dois é uma delícia eu cheiro super super gostoso gente Ciclo e na Cardoso muito obrigada eu amei hello hello da Principia eu recebi uma caixinha incrível, gente com todos os produtinhos que eles têm todos não na verdade eles têm cinco produtos na linha eu recebi quatro eles têm esses aqui e eu recebi quatro deles já vou mostrar pra vocês então eles têm o ácido glicólico o niacinamida o retinoide o peptídeos e o hialurônico e aqui diz se você pode usar de manhã à noite e se pode ou não ter contato com os olhos por exemplo o ácido glicólico você tem que usar à noite e não pode ter contato com os olhos já o de niacinamida você pode passar na região dos olhos pode usar à noite e também de dia achei muito legal esse manual que eles deram assim, né muito legal mesmo pra gente saber o que pode usar o que não pode e aí eu recebi gente o niacinamida ele tem 10% de niacinamida e 1% de zinco o de ácido hialurônico e vitamina B5 também tenho o de ácido glicólico o de peptídeos e olha só a embalagem deles é super fofinha gente de conta gotas super fácil de aplicar no rosto e rende muito porque você usa tipo assim duas, três gotinhas já é o suficiente pra espalhar no rosto então imagina o quanto que isso aqui não dura, gente dura demais por mais que a gente pense ai, mas a embalagem ela é menor mas, gente dura demais isso daqui é uma embalagem que dura meses com certeza, tá? te amei amei mesmo o princípio é muito, muito obrigado recebi uma super caixa da Avene gente quando eu recebo a Avene meu coração fica até quentinho sério eu sou super fã da marca é assim a número um de marca de cosméticos facial, né skin care lá na França é uma marca francesa e eles são assim disparado número um na França em cuidados com o rosto gente e eu recebi nada mais nada menos do que uma água termal deste tamanho gente é muito grande deixa eu tirar aqui pra vocês é em comemoração aos 30 anos da marca gente fiquei super, super feliz olha isso é maior do que a minha cabeça Avene vocês arrasaram eu amo água termal gente é muito gostoso ainda mais agora no verão tá super calor você tá toda suada você vem e espirra no rosto nossa dá uma super refrescada então muito obrigada olha que caixa linda muito obrigada Avene eu amei agora temos muitos recebidos das minhas consultoras de beleza se vocês não sabem eu tenho consultora de beleza da Natura da Avon do Boticário e da Eudora então eu tenho muitos produtos aqui pra mostrar pra vocês bora lá olha só gente começando com Avon a minha revendedora é a Lari vou deixar sempre o arroba delas aqui embaixo pra vocês conhecerem e irem lá no Insta lembrando que sempre tem cupom de desconto tá bom então as vezes eu não vou deixar o cupom nesse vídeo por quê? porque se vocês assistirem esse vídeo daqui dois meses o cupom já vai ser outro então é só me chamar lá no Instagram ou chamar as revendedoras e falar oi eu sou seguidora da Tami qual que é o cupom de desconto tenho aqui gente alguns produtos vamos lá gente a Lari me mandou algo que eu estou viciadíssima que é este produto aqui gente eu tô amando ele é o controle de brilho e oleosidade ele é um primer só que ele é um primer gente que ele é um creme tipo assim ele é um creminho branco ele não é aquela coisa pesada ele não é siliconado olha é só isso gente é um creminho branco que você espalha no rosto simplesmente perfeito é dessa linha Magics aqui ó ele é lançamento na revista pelo que eu ouvi falar na verdade ele já era da revista daí ele saiu agora ele voltou mas enfim sei que ele voltou está fresquinho pra nós aí acabou de sair do forno maravilhoso outro produto da mesma linha gente é esse cushion aqui ele é um batom cushion mas ele serve também como blush muito legal inclusive vou até passar porque eu tô com pouco batom só pra vocês verem ele vem assim olha isso gente super diferente né deixa eu ver se eu consigo passar teste de produto ao vivo e a cores que cor linda eu já tinha usado uma vez eu sou apaixonada por ele tava guardando olha o meu é na cor rosé e olha como fica bonito e aí você pode usar como blush também mas como eu já tenho blush aí eu não vou usar e ele tem então gente esse pumpzinho pumpzinho não né essa almofadinha super super fácil de passar também ficar lindo na boca amei ainda falando de lançamentos avon temos o que uma sombra metalizada que eu gravei pra vocês se eu não me engano o vídeo de produtos acabados eu estava com essa sombra aqui vai lá no vídeo de produtos acabados pra você ver como é que fica linda 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 no rosto nos olhos né sombra metalizada líquida a minha na cor rosa tá gente é muito bonita fica lindo nos olhos assim eu amei super fácil de espalhar muito muito legal e é super baratinha também tá gente inclusive se eu não me engano até tava na promoção minha mãe comprou e aí ela encontrou na promoção pegou duas então assim também vale muito a pena esses produtinhos são da avon mas não acabou tem mais aqui temos gotas iluminadoras para o rosto e corpo gente isso daqui você pode usar tanto assim pra fazer iluminação quanto usar aqui nos ossos quanto usar no corpo inteiro se você quer ai vou sair a noite vou pra uma festa pra alguma coisa você quer brilhar você pode usar olha o tanto que isso aqui brilha gente vocês conseguem ter uma ideia? deixa eu passar aqui ó levemente na minha pele só pra vocês terem uma pequena ideia uma pequenininha ideia ai não passei num lugar fácil ai que tonta deixa eu passar aqui ó olha o tanto que isso brilha gente e o quanto rende pode ser uma gotíssima de nada e olha como fica lindo o brilho gente fica maravilhoso aquele brilho super sutil bem de iluminador mesmo sabe lindo demais é em gotas ele pode ser usado tanto no corpo quanto no rosto como eu falei e o meu é na cor dourada um produto que eu tô apaixonada é esse daqui gente é o rímel no limits inclusive é esse rímel olha como ele deixa o meu cílio bela imagem não é mesmo mas ó eu preciso que vocês vejam como fica grande o cílio como fica lindo esse rímel aqui gente é uma máscara de alongamento e volume instantâneo para cílios e realmente gente é instantâneo porque assim eu passei acho que uma camada e meia não deu nem duas assim eu passei depois só fui rebocando um pouquinho por cima sabe se eu tivesse caprichado passado duas três camadas eu ia estar aparecendo a Emília aqui pra vocês porque o meu cílio ele já é grandão amei também lançamento se eu não me engano foi lançamento de metade de janeiro mais ou menos maravilhosa gente sou super fã outro lançamento da Avon como vocês podem ver eu amo quando a Avon tem lançamentos porque eles lançam produtos incríveis e outro lançamento é essa base Glow Real ou Glow Real que é uma base líquida iluminadora ela é mate com extrato de aloe vera já mostrei pra vocês como que ela fica na minha pele lá no produtinhos tem um destaque escrito testando onde eu testo vários produtos e salvo lá pra quem chegar e quiser ver e perder os stories que né perdeu dos dias anteriores lá tá salvo todos os que eu fico os produtos que eu testo que eu fico testando com vocês essa base tá lá gostei dela na pele no início eu achei que ela não ficou tão bem mas depois que eu finalizei a maquiagem ela ficou linda inclusive o vídeo que eu gravei de produtos acabados eu estou com ela na pele e no vídeo a minha pele ficou perfeita gente eu amei 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 e agora gente eu recebi agora nessa última semana de janeiro esse produto aqui que é a base líquida efeito segunda pele da Avon essa daqui ainda não testei ainda não sei como é que vai ficar na minha pele então assim eu ia passar na mão mas eu pensei ah não vai adiantar porque na mão não é a mesma coisa que passar no rosto então eu vou testar essa base com vocês lá no insta também já me segue por lá pra vocês ficarem por dentro ela é uma base líquida mate que tem efeito segunda pele e tem fps 15 também então eu já estou super curiosa pra testar como vocês podem perceber eu amo base gente é meu produto de maquiagem preferido é a base temos aqui gente um clareador para deixar a textura mais uniforme ele é um peeling rejuvenescedor avançado com 9,9% de ácido glicólico ele está fechado mas eu vou abrir pra vocês verem como que é ele vem em disquinhos gente em disquinhos tipo um disco de algodão ó aqui está muito branco né ó na minha testa ele tem um cheiro bem de ácido mesmo assim de produto de cuidado com a pele ai derrubei de ácido mesmo ai gente derrubei tudo bom então é um cheiro até um pouquinho forte mas ele é muito bom porque ele clareia manchinha clareia assim cuida pra não passar muito perto do olho tá não é pra olheira não é mais pra manchinha e coisas assim então quero testar ainda não testei tava fechadinho e outro que agora sim é pra olheira gente é esse daqui da Renew ele é um clareador para olheiras ele é um duo de tratamento cosmético para os olhos então ele vem assim e ai você tira a tampinha ele tem duas partes ó um creme e um gel muito legal também gente eu gosto de usar creme redutor de olheiras assim a noite tá na rotina noturna de manhã geralmente eu uso um produto pra hidratar a olheira e a noite um produto pra clarear a olheira então esse daqui é da linha da Renew esse daqui também é da Renew gente mas esse daqui é mais pro rosto e esse daqui é pra olheira esse foram os meus produtinhos da Avon gente amei muita coisa né vou deixar de novo o insta da Lari aqui que também é minha consultora o Boticário e também temos produto o Boticário por aqui então agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa também da Lari que é minha revendedora o Boticário e ela também consegue descontos exclusivos pra quem for meu seguidor então é só chamar a Lari lá ou me chama na direct lá no produtinhos que eu também te ajudo com o que você precisar então gente vamos lá a Lari me mandou alguns produtinhos vocês já viram no vídeo anterior né que ela já tinha me mandado alguns produtos e agora ela me mandou a vitamina C que eu falei que eu queria muito, muito, muito fechar a coleção da linha Botic da do Boticário né então ela me mandou a vitamina C como eu falei gente esses produtos a gente usa tipo duas, três gotinhas e dura demais 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 também tem o ácido hialurônico ele é maravilhoso gente ó ele é mais hidratante assim sabe ele é mais branquinho hidratante não é tão líquido mas também é maravilhoso hidrata demais a pele e junto com esses a Lari mandou algo que eu queria muito testar que é esse Love Lily é simplesmente perfeito gente ele é uma bruma hidratante desodorante corporal ele é leitoso tá vendo então ele além de ele ser um perfume ele hidrata a pele gente é simplesmente perfeito meu sonho de consumo tá sendo o perfume Love Lily que daqui a pouquinho já apareço com ele por aqui também e aí eu peguei a bruma que é simplesmente perfeita muito gostosa sem falar gente na embalagem dela que coisa mais fofa gente eu amei achei muito bonita temos aqui o merengue mousse creme hidratante desodorante corporal da Egeo Dolce Colors e gente é o lançamento do Boticário foi o Egeo Dolce Colors inclusive já vou mostrar pra vocês porque quem me enviou o perfume foi a própria Boticário mesmo aqui da equipe do RH do Espírito Santo eles me enviaram o perfume e aí como eu falei pra Lari que eu tinha recebido o perfume do Boticário ela falou ah então vou te mandar o hidratante pra você ter os dois e gente nossa sente daí sente sente daí o quanto é cheiroso isso aqui olha isso gente sente põe o nariz aí pra sentir nossa é muito gostoso gente é muito gostoso se tem um negócio que o Boticário sabe fazer é produto cheiroso nossa é muito bom gente ele tem 48 horas de hidratação EG o Dolce Colors que é o novo da coleção já vou mostrar perfume pra vocês gente amei não bastando temos o que mais perfumes isso mesmo encomendei também com a Lari eu quero muito fechar a linha do Glamour gente eu tenho aqui acho que eu tenho dois ou três do Glamour que são esses aqui o meu coitadinho já tá bem no final e aí eu quero fechar a coleção toda eu já usei o Glamour Secrets Black na minha adolescência toda gente a minha adolescência era Glamour Secrets Black e agora eu quero fechar a coleção toda da Glamour e eu pedi pra Lari me enviar o Glamour Diva que é esse daqui gente vocês não tem noção o quanto isso aqui é cheiroso é muito bom mas é um cheiro assim que é completamente diferente do meu da adolescência que é o Secrets Black esse Diva ele é um cheiro de mulher rica mulher empoderada sabe maravilhoso gente eu amei demais quero muito fechar toda a coleção do Glamour porque como eu falei gente eu acho que não tem um perfume do Boticário que eu não goste todos é uma delícia gente delícia demais mais um gente é o Liss eu quis muito desde que lançou gente eu tava de olho nesse perfume ele é muito gostoso a campanha de divulgação dele gente foi o press kit dele era com fotos polaroides assim ou seja é um perfume que te traz boas lembranças é muito gostoso e eu brinquei que esse daqui é o perfume de princesa e esse daqui é o perfume da rainha porque definitivamente esse daqui é um perfume mais leve mais dia a dia mais assim pra você usar em mais ambientes a mesma coisa que eu comentei com vocês esse daqui eu usaria de dia esse daqui eu usaria de noite muito muito gostosinho também gente é o Liss pra quem prefere um perfume mais leve mais dia a dia que não é tão marcante esse daqui do Liss é maravilhoso quem gosta de um perfume mais sensual mais pra usar à noite mais pra sair num encontro esse diva aqui é perfeito e gente além de tudo isso deixa eu guardar o meu aqui na minha caixinha ela me mandou um produto que eu tava muito afim que eu queria demais pra conhecer que é esse daqui da Make B gente ele é um estojinho de blush olha que coisa mais linda e maravilhosa do universo essas cores é o contorno o blush e o iluminador são assim perfeito o meu é na cor Pink Heat gente ele é lindo 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 as cores dele são muito bonitas olha só muito bonitas mesmo gente eu amei Lari muito obrigada eu amei que você me enviou esses produtos eu adoro ter essa parceria com você então muito muito obrigada de coração aí que eu falei pra vocês que o Boticário tinha me enviado o perfume lançamento é esse daqui gente é o Egeo Dolch Colors podem ver que ele é super coloridinho né ele começa rosa e termina aqui no transparente e escrito em amarelo então gente ele é um perfume extremamente alegre super pra você ir pra um aniversário pra você ir pra uma festa pra você ir pra alguma comemoração eu com certeza usaria esse daqui ele é um perfume muito alto astral um perfume muito alegre um perfume assim que tem muita autoestima é esse perfume aqui porque ele é um perfume que me lembra alegria então o Boticário muito obrigada eu amei e eu amo que o time do Boticário do Espírito Santo sempre me manda as novidades pra eu testar pra eu conhecer então muito obrigada meninas do Boticário vocês sabem o quanto eu amo a nossa parceria e o quanto pra mim é uma honra ser parceira o Boticário agora temos o que gente um carregamento um carregamento de produtos natura não vocês não tem noção a Thalita que é minha consultora maravilhosa da Natura também vou deixar o insta dela aqui eu acho que ela falou assim Natura vamos descarregar tudo lá na casa da Tami por favor eu acho que foi isso porque vocês não estão entendendo tem um Nive aqui perdido gente mas esse tá perdido tá que foi recebido mas não foi recebido desse mês foi recebido do mês passado opa dei um coice em vocês aí então gente vamos lá vou mostrar pra vocês não sei nem por onde começar vou começar com um kit que era de natal e que eu escolhi mas chegou só agora em janeiro eu falei Thalita eu preciso desse kit é simplesmente um dos mais cheirosos que eu também já tive que é esse daqui gente é o kit de pêssego e flor de pera é perfeito gente é muito gostoso eu sou fã de produto frutal e floral você quer me agradar me dá perfume que cheira fluta e flor eu adoro perfume floral e esse daqui ele é de pêssego e flor de pera pensa num perfume gostoso tanto que eu dei pra minha mãe de natal o kit todo e pra minha sogra também esse daqui veio com o sabonete líquido ó gente delícia demais também de pêssego e flor de pera e veio o hidratante o creme para o corpo de pêssego e flor de pera também gente é perfeito é simplesmente perfeito maravilhoso gostei demais da conta eu amei muito além desse kit que eu escolhi de natal porque assim tava saindo super em conta só pra vocês terem ideia fica de olho lá no meu insta porque geralmente um body splash da natura fora de promoção custa em média 50 a 52 reais na média esse kit com três produtos tava saindo a 69,90 ou seja vale muito a pena e eu tô sempre dando essas dicas pra vocês lá no insta então quem tá me seguindo já tá por dentro de todas as promoções e novidades aí gente eu também escolhi esse sabonete em gel para o rosto da natura faces essa máscara facial esfoliante redutora de poros também da natura faces gente tô doida pra fazer resenha pra vocês contar tudo que eu achei lá no meu perfil do insta então gostei demais também é uma linha mais em conta essa natura faces ela é uma linha da natura mais barata e eu gostei demais gente, tanto do sabonete líquido quanto da máscara e aí também da natura faces o que a gente tem veio o estojinho né, porque eles vendem em refil então por exemplo assim, eu comprei agora esse pó né, deixa eu mostrar aqui pra vocês eu comprei esse pó da natura o meu é sempre o mais claro que tem o meu é na cor claro 20 então o meu é bem clarinho ó, porque eu sou muito branquela e aí eles vendem o estojinho separado aí a gente coloca aqui dentro só que se acabar o refil você não precisa comprar a parte com o estojinho que é mais cara você compra só o refil que fica super mais barato vale super a pena e a natura é legal porque eles tem refis de várias coisas de shampoo de condicionador de sabonete líquido e também de maquiagem então eu escolhi da natura faces esse pó que eu gosto muito eu tava eu tava sem pó da minha cor eu tô com muitos pós mas tudo muito escuro e eu sou branquelinha né gente eu sou branquinha então assim não posso usar coisa que fica muito escuro porque senão eu fico morena só da cabeça pra cima e o meu pescoço é branquelo então não dá certo tem que pegar as coisas bem branquinho mesmo aí gente outra coisa que eu escolhi foi também esse serum para cílios e sobrancelhas olha só que legal que aí você passa e passa no cílio mas eu uso à noite tá? tipo antes de dormir com claro sobrancelha limpa sem rímel olho limpo e tal ele é um serum de cílios e sobrancelhas para crescer os pelinhos então se você tem falha se teu cílio tá caindo muito ou se você tem pouco cílio ou se seu cílio é muito curtinho você usa se você tem falha na sobrancelha também ele é maravilhoso gente é transparente assim eu uso antes de dormir é incrível aí gente temos uma coisa que eu queria demais que é completar a coleção dos body splashes da Natura e sim gente recebi mais três body splashes aqui da Thalita recebi o de macadâmia que é esse daqui gente ele é o mais docinho desses três que eu tenho mas é muito gostoso eu tava super curiosa pra testar o de macadâmia porque muita muita gente já tinha me falado que ele era bom aí eu também tenho o de algodão muito gostoso também ele eu já conheço ele há muito tempo eu lembro que a primeira vez que eu comprei um body splash de algodão da Natura foi em 2013 então faz muito tempo contei até a história dele esses dias lá no insta pra quem me segue e também tenho de flor de lis ai que delícia eram os três que faltavam gente pra minha coleção e agora o único body splash que falta pra mim se eu não me engano são dois que um é de avelã e um é de cassis só que os dois são edição limitada por exemplo o de cassis ele só vinha no natal só que daí eu escolhi pegar o de pêssego e flor de pera então aí eu não consegui pegar o de cassis mas eu já vou ficar de olho na revista a Natura sempre lança novos também então agora só falta realmente os que são de edição especial porque os outros eu já tenho todos inclusive eu quero até fazer um vídeo pra vocês falando de cada um de o que eu acho de cada um qual que eu gosto mais qual que eu gosto menos então esses aqui são os últimos três body splashes que eu recebi pra fechar minha coleção de Natura todo dia e aí gente cadê aqui meus últimos dois produtinhos pra divulgar pra vocês da Natura esses dois aqui que são os mais recentes que eu recebi da Talita esse daqui gente é um protetor térmico líquido ele tem proteção máxima dos fios contra o calor acelera o tempo de secagem e mantém a escova ao longo do dia o legal é que ele também não testa em animais é um produto vegano gente muito 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 legal então ele tem a tampa assim ó você vai espirrando ele no cabelo sabe tipo ele é de spray mesmo muito legal tô usando e adorando e agora gente um perfume pra cabelo sim ele é uma essência um perfume para cabelos para neutralizar odores dar brilho imediato e também um efeito antifriz olha só que legal gente incrível ele é muito gostoso então por exemplo você tá num lugar que tão fazendo fritura seu cabelo tá limpo mas você sai assim com aquele cheiro de fritura no cabelo ou você vai pra algum lugar e tem uma pessoa que tá sei lá fumando do seu lado aí seu cabelo fica cheirando fumaça você passa ele gente deixa dentro da bolsa passa no seu cabelo que seu cabelo vai ficar cheiroso e vai tirar esse cheiro de coisas ruins que ficam assim no cabelo gente é isso eu espero muito que vocês tenham gostado eu amei mostrar pra vocês os meus recebidos eu não vejo a hora de mostrar os de fevereiro porque já começou a chegar coisa aqui de fevereiro que eu já queria mostrar pra vocês ó tô segurando as pontas hoje é dia 3 de fevereiro então assim em 3 dias já tem muito mais produtos pra mostrar pra vocês me siga no insta que é lá que eu mostro todas as novidades pra vocês um super beijo se inscreva aqui no canal ative o sininho e até o próximo vídeo tchau 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 tchau